Ontem eu falei do coisas como sigma contém a permutação de Konsevich e, na verdade, eu não dei uma definição muito precisa, não? Eu falei assim, temos uma permutação, sigma, um, dois, N, e eu fiz um desenho assim, conectando um com a... Cada permutação, na verdade, é um desenho assim, cada ponto sendo ligado com a imagem dele. Eu falei, olha, vamos apagar algumas ligações, e o que vai sobrar, na verdade, é uma outra permutação com menos objetos. Isso que falei ontem. Agora eu queria dar uma definição um pouco mais limpa, a mesma coisa. Essa definição limpa é a seguinte. Em geral, uma permutação, na definição clássica, é uma bijeção do conjunto finito um, dois, N em si mesmo. Essa é a definição de uma permutação. Mas não é a definição que vamos usar. Vamos usar uma definição mais sutil. Uma definição que vem da informática. E é a seguinte. Vamos supor que temos um conjunto finito. E que nesse conjunto finito, temos duas relações de ordem. Uma relação número 1 e uma relação número 2. Todo mundo sabe o que quer dizer relação de ordem total, né? Cada... Está claro ou não? Todo mundo sabe. Então, o que é que eu posso fazer? Usando a primeira relação, eu posso ordear os elementos de E. Do primeiro até o último. Então, eu vou chamar de 1, 1 menor, com a eleição 1, 2, 3, N. Então, por definição, eu vou dar nomes... Desculpa. Eu vou chamar de... Tem um conjunto finito. Eu vou dar... Eu vou escolher nomes para os elementos de E. O número 1, por definição, é o menor dos elementos de E com relação 1. Aí vem o segundo, terceiro, quarto, etc. Uma vez que eu fiz essa escolha de ordem, Eu posso olhar o... Como os elementos 1, 2, N são ordeados com relação à segunda relação de ordem. Isso vai me dar uma permutação. Em outras palavras, Dadas duas relações de ordem totais, Num conjunto finito, sai uma permutação. Desta maneira que nós vamos pensar em permutações. Uma permutação, para mim, hoje, e amanhã também, Uma permutação vai ser simplesmente duas relações de ordem total, Num mesmo conjunto finito. Está certo? Essa é a maneira de pensar. Temos que tomar cuidado, porque Quando pensamos numa relação como sendo uma bijeção de um conjunto finito, Estamos no mundo da álgebra. Grupos finitos. Permutações podem ser compostas. Uma permutação seguida por outra permutação. Aí estou pensando de uma maneira completamente diferente. Para mim, uma permutação é simplesmente um conjunto finito, E duas relações de ordem. Por exemplo, Vamos considerar os polinômios. Polinômios r de x. Polinômios com uma variável x real. Eu digo que nesse conjunto infinito, existem duas relações de ordem óbvias. Uma. Duas. Como é que vai ser? Eu vou dizer, por definição, que um polinômio p de x é menor que um polinômio p de x, q de x, com relação 1, por definição, significa que, p1 de x é menor que p2 de x, para x pequeno e x negativo. Se eu tiver dois polinômios p e q, eu posso olhar o valor deles para valores de x pequenos e negativos. Isso vai definir uma relação de ordem nesse conjunto. Da mesma maneira, eu tenho uma segunda relação, número 2, comparando p1 de x com p2, desculpa, pq. Pq. Comparando p de x, q de x, com ix positivo e x pequeno. Em outras palavras, o conjunto dos polinômios possui, de uma maneira completamente natural, duas relações de ordem. E essas duas relações de ordem vão definir permutações. Cada vez que eu tenho um conjunto finito de polinômios, eu posso olhar, nesse conjunto finito, as duas relações de ordem induzidas, e essas duas relações de ordem vão definir permutações, que, por definição, são nada mais que os intercâmbios polinomiais de ontem. Eu só falei a mesma coisa que ontem de uma maneira um pouco mais teórica. Cada conjunto finito de polinômios vem com duas relações de ordem e, portanto, vem com permutações. E essas permutações são os intercâmbios polinomiais. Tá certo? Ok. Agora, isto implica uma coisa bastante simples, né? Vamos supor que temos um conjunto finito com duas relações de ordem. Isto, na verdade, é a mesma que uma certa permutação. É a mesma coisa. Vamos supor que eu tenha um subconjunto F de E. Subconjunto finito. Portanto, o subconjunto finito F vem também com as duas relações induzidas. E isso vai definir uma permutação, digamos, pi permutação. Essa é uma permutação com menos objetos, porque F tem menos elementos que E. Então, nesse caso, por definição, digamos que pi está contido em sigma. Cada permutação com o que é sigma contém pi. Pessoas de combinatória dizem pi é um, eu não sei a palavra em português, um paterno. Um padrão. Um padrão. Um padrão dentro de sigma. Tá clara a definição? Certo? Tem uma permutação complicada com muitos elementos e vai induzir em um subconjunto uma subpermutação, que é um padrão. Esse é um tópico de pesquisa muito interessante. Eu vou dar alguns exemplos hoje. Vou dar um exemplo. Vamos escrever SN, o conjunto das permutações de 1 e 2N. Em geral, a gente pensa em SN como sendo um grupo finito das permutações de 1 e 2N. Mas hoje, mais uma vez, eu vou pensar nisso como sendo duas relações de ordem. Eu vou chamar dessa estrela a união de todos os SNs. O conjunto de todas as permutações, qualquer que seja o número de elementos. Eu vou definir uma relação de ordem parcial. Como é que eu vou chamar? Da seguinte forma, eu vou dizer que pi é menor que sigma, se pi é um padrão. de sigma. Em outras palavras, a união de todas as permutações vem naturalmente com uma relação de ordem. uma permutação é menor que uma outra permutação, se eu posso encontrar essa permutação pi como um padrão dentro da permutação sigma. E vamos fazer alguns exercícios hoje para mostrar que é um conceito interessante e que tem muitas perguntas abertas neste assunto. Vou dar uma definição. Uma definição seguinte. Um subconjunto. Digamos, sigma. Dentro de essa estrela. É chamado, é uma classe de permutação. se a seguinte propriedade é verdade. Se pi, sigma pertence a sigma e pi. Uma classe de permutação é um conjunto de permutações estável por subpermutação, por definição. Exemplo. O conjunto dos intercâmbios polinomiais é uma classe de permutação. Está claro isto ou não? Se eu tiver um conjunto finito de polinomios, que vem então as duas relações de ordem que estão aqui. Claro que qualquer subconjunto dele também é um conjunto finito de polinomios. Então é completamente claro que um conjunto das permutações dos intercâmbios polinomiais, claramente é estável por subpadrão. Um padrão dentro de um intercâmbio polinomial também é um intercâmbio polinomial. Esse é um exemplo típico. Agora vou dar mais uma definição e vamos fazer alguns exercícios. definição, se sigma é uma classe de permutação, Vamos chamar a base de sigma é o seguinte conjunto. base de sigma é o conjunto das permutações sigma tais que vai ser um pouco complicado, mas vai ficar muito claro daqui a pouco. tais que sigma não é o elemento de sigma e todos os suspicios que são padrões de sigma estão em sigma. Estão em sigma. Vou explicar. Tem um conjunto de permutações sigma. Por definição, um padrão de um elemento de sigma também é um elemento de sigma. Por definição. A base de sigma é o conjunto dos elementos das permutações que não estão em sigma mas que tem a propriedade de que todos os padrões deles estão em sigma. Aqueles elementos que não estão em sigma mas que tais que todos os padrões deles estão em sigma. Por exemplo, qual é a base do conjunto dos intercâmbios polinomiais? Exemplos. Exemplos. Pergunta. Qual é a base do conjunto dos intercâmbios polinomiais? Qual é a base do conjunto dos padrões? Qual é a base do conjunto dos padrões? O que é que acontece? O que é que acontece? As duas permutações de conservatório e só elas. a base do conjunto dos padrões. O que é que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? É mas que todos os padrões deles não contêm conceito. então, a base desse caso a base dos intercâmbios polinomiais contém duas permutações 2, 4, 1, 3. 3, 1, 4, 2. Tá certo? Então, para entender a estrutura de uma classe de permutação, basta entender as permutações proibidas. Aquelas que não estão no conjunto e que não estão no conjunto por uma razão minimal. Todas as permutações delas estão neles. Vamos fazer alguns exemplos. Reciprocamente, Vamos fazer outro exemplo. Reciprocamente, temos a seguinte coisa. Seja B, uma família, talvez finita, talvez infinita, mas digamos finita, uma coleção finita de permutações. Eu vou chamar de sigma de B, que as pessoas combinatórias chamam de av B. Por definição, o conjunto dos sigmas que não contém nenhum elemento de B. A B vem de avoid. Cada vez que eu tenho uma família finita, por exemplo, a família finita contendo dois elementos, as duas permutações de conservate, que não contém nenhum elemento de B. Essa, claramente, é uma classe de permutação. Porque se uma permutação não contém nenhum elemento de B, qualquer padrão dela também não contém nenhum elemento de B. Ok. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou considerar a permutação 1, 2. Uma permutação 1, 2. Uma permutação 1, 2. E uma permutação de dois objetos, a identidade. O que é... Quais são as permutações que não contém 1, 2? Como? A identidade. A identidade contém 1, 2. A identidade, digamos, a 1, 2 em... Contém 1, 2. Quais são as permutações de N objetos que não contém 1, 2? Qual? Qual? O que quer dizer? Essa permutação... Essa permutação que vai trocar a ordem não contém 1, 2. Não. O que quer dizer conter 1, 2? Não. O que quer dizer conter 1, 2? Não. 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 Exatamente. Então, conter 1, 2 significa nada mais que o seguinte. Tem dois elementos, um menor que o outro, tais que a imagem tenha a mesma ordem. Então, conter 1, 2 significa o seguinte. Tem dois elementos, um aqui, outro aqui, cujas imagens têm a mesma ordem. Tá certo? Essa é a definição, né? Tem que ter um subconjunto com dois elementos, tal que a permutação induzida nesse subconjunto contém, seja a identidade. 1, 2 vai em 1, 2. Mas não implica que são pontos fixos. Tá certo? Então, a pergunta é quais são as permutações que não contenham 1, 2. A única maneira é trocar a ordem. Se uma permutação não for esta, tem que ter dois elementos, pelo menos, tal que a ordem não seja trocada. Só isso. Tá certo? Então, a classe de permutação A, B, quando B é 1, 2, é muito, é pouco interessante, né? Só contém permutações trocando ordem. Ok? O que que seria, por exemplo, A, B, 2, 1? Quais são as permutações que não contêm 2, 1? Só a identidade. Só a identidade. Só a identidade. Porque conter 2, 1 significa que dois elementos têm ordem trocada. E a única permutação que não contém nenhum par de elementos com ordem trocada é a identidade. Tá certo? Ok. Agora, A, B, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 4, 2. Então, isso e nada mais, as permutações que não contêm as duas permutações de Koncevich, são os intercâmbios poinoniais. Tá certo? Bom, é um pouco, não é complicado, são só palavras, né? Palavras, palavras, palavras. Não tem nada de complicado. Só definições bastante simples. Agora nós vamos fazer um exercício muito interessante, por várias razões. é um exercício que foi, que vem de um livro muito importante, e um livro muito bonito, que chama-se The Art of Computer Programming. É um livro maravilhoso, cheio de exercícios, cheio de ideias, muito interessante. O autor chama-se Donald Knuth. É um matemático informático muito famoso, por várias razões. uma delas é que foi ele que criou Tech. É um cara muito interessante, né? Fez muitas coisas em matemática e informática. E também, essa aqui foi uma coisa que mudou a vida dos matemáticos. A maneira de escrever matemática é completamente diferente hoje. Então, nesse livro, tem um monte de exercícios. E cada exercício vem com, entre colchetes, o tempo necessário para resolver o exercício. Alguns exercícios, o tempo tem que ser zero, quer dizer, tem que ser imediato. E o exercício que eu vou falar leva dez minutos. E vamos fazer isso. Talvez mais de dez minutos, não sei. É um exercício muito interessante, que na verdade foi a origem de tudo isso. é um exercício de плохо. Não precisa ter elementos de fluxo, não de... Clases de permutações, coisas assim. Então, aqui está o exercício. Eu vou definir algumas permutações de uma maneira bastante simples. Olha. Aqui eu vou escrever um, dois, três, quatro, cinco, seis, basta. Assim é como se fosse um poço, um buraco. O que é que eu vou usar como palavra, em inglês chama-se stack, em francês pilha, pode ser pilha, pilha faz sentido, vamos dizer pilha, pilha não tem que ser elétrica, pode ser uma pilha, tudo bem. Então vamos fazer a seguinte coisa, eu vou começar com o número seis, aqui, e vai andando, cai no buraco, puf, seis está aqui, caiu no fundo do poço. Aí depois, talvez o cinco vai andando, cai no buraco. Aí depois, eu tenho cada vez duas opções. Primeira opção, eu posso tirar o último no buraco e mandar fora. cinco. O cinco saiu do buraco e saiu lá do lado direito. No momento seguinte, talvez o quatro cai no buraco. Aí depois, talvez o três cai no buraco. aí depois eu vou decidir, talvez o três sai do buraco, aqui, e depois talvez o quatro sai do buraco. E talvez o seis sai do buraco. Finalmente, o dois vem aqui, cai no buraco, o um cai no fundo do poço, um vem aqui e o dois vem aqui. Lá no final, o que que aconteceu? Lá no final, eu acabo com uma permutação. Eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, no início, e finalmente eu acabei com uma permutação. Os seis inteiros, um, dois, seis, foram misturados, permutados, e saem numa certa ordem. Então, o exercício do Knuth é o seguinte, quais são as permutações possíveis? Será que eu posso entender a estrutura das permutações possíveis? Primeira observação, bastante simples, é que é muito claro que não vamos ter todas as permutações. por quê? Se eu tiver N objetos aqui, é claro que cada vez eu tenho, no máximo, duas opções. O objeto pode cair no fundo do poço ou pode sair do poço. que quer dizer que o número total de permutações que eu vou conseguir aqui, no máximo, menor que 2 potência N. Ao máximo é isso, não? E sabemos que o número total de permutações é N factorial, muito maior. Consequentemente, muitas permutações não podem ser construídas desta maneira. Então, o exercício do Knuth é entender quais são as permutações aqui. Ele deu um nome para esse tipo de permutações, e vou precisar tomar ajuda para traduzir em português. Chama-se isso, tchau, 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 tchau. Entenda Adriana, até e отличaçoa-se, tchau. Como é a mensagem que o op Lebensm Show ATP a mensagem. Ah, sorteio de pilha. Então vamos chamar uma permutação de sorteio de pilha? Se essa permutação vem de uma construção assim. Será que vocês concordam comigo que o conjunto dos sorteios de pilha, é uma classe de permutação? Por quê? Olha, se eu tiver um conjunto de seis elementos que vão assim jogar com o poço, cair no fundo, blá blá blá, e finalmente acabar com outra ordem, eu posso, se eu quiser, eu posso apagar alguns deles. Por exemplo, eu vou apagar o dois e o cinco. Eu vou esquecer do dois e do cinco. E vai acontecer que os quatro elementos que vão sobrar também vão seguir o mesmo caminho, vão cair no fundo, vão sair, blá blá blá. Então, qualquer subconjunto, qualquer padrão de um sorteio de pilha, também é um sorteio de pilha, por, obviamente, não? Então, o exercício do do Knews é entender quais são as configurações proibidas minimais. Quais são as permutações que não acontecem assim e que explicam todas as proibições. Está claro? Então, Temos dez minutos para resolver o exercício. Vocês vão me ajudar, né? Então, por exemplo, por favor, alguém vai no quadro? e tenta fazer. Você pode tentar? Tentar. Tentar. Vamos ver se essa permutação é ou não é um sorteio de pilha. na verdade, estava conversando com um colega que eu me lembro que não era n fatorial. Já começa daí. Porque, com seis elementos, por exemplo, pensando nessa vaga que eu estou tentando entender aqui, na primeira vaga que é aqui, por que não poderia ser qualquer um dos seis? Pode ser. Por quê? Vamos ver. Porque se fosse qualquer um dos seis, aqui eu tenho seis possibilidades. Aí eu faço análise para o mesmo e vai indo e aí eu teria n fatorial. Eu não entendi a dinâmica. o que eu falo? Eu falo o seguinte. Se eu tiver n objetos, um, dois, três, n, eu quero entender o futuro dessa lista, o primeiro vai cair e depois, cada momento, vai ter dois n. Tenho aqui n objetos. Cada objeto, cada objeto, no final, aconteceu duas coisas com ele. Ele caiu, saiu. Tá certo? Então, tem dois n momentos no funcionamento do processo. Cada vez, eu tenho duas opções. Então, dá dois potência n. Melhor que n fatorial. Mas vamos fazer o exercício. Por exemplo, o que você acha? Será que acha que essa aqui é possível ou não? lá um está no final. Para chegar no um, todo mundo teria que cair. Todo mundo tem que cair. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí um cai e sai. Tudo bem. Um cai. Ótimo. Agora eu já estou começando a entender. Então. Aí o dois teria que sair. Tem que sair, não tem jeito, né? Caramba, não funciona. Acabou. Acabou. Não, você não acabou o exercício, né? Isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível. Ok. Então. Então o exercício é dar um, entender quais são as permutações possíveis em termos de padrão. Vamos fazer um primeiro exercício. Não, não, você vai fazer. Vamos fazer n igual a três. Um, dois, três. Faz a lista das possibilidades. Tá bom. A primeira identidade. Vamos ver se é possível, né? Um, dois, três. Aí o três cai, ele sai. Tá bom. O dois cai, ele sai. Um cai, ele sai. Ok. A outra seria o contrário, né? Três, dois, um. Então o três cai, o dois cai, ele sai, o dois sai. Deu certo. O nome dessa daqui é seu nome. Ah, vou colocar. Três, dois, um. Possível. Pergunta? Como que? Vamos entender isso, né? Vamos, vamos. Não escuto você. Fala mais alto, né? No caso de Concevit, era quatro, né? Mas vamos ver aqui, que esse é outro problema, não tem nada a ver com Concevit, né? Vamos ver aqui que tem uma permutação proibida com três. Vamos saber daqui a pouco, né? Menos de dez minutos. Um, três, dois. Possível? Sim. Como que? Possível. Possível? Funciona. Ah, bom. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, com N igual a três, uma é proibida. Aquela que chama-se dois, três, um. Permutação cíclica. Então, o que que vamos demonstrar? Qual é a sua conjectura? Que a base só contém o elemento dois, três, um. Então, o teorema vai ser uma permutação. É um sorteio de pilha? somente se ela não contém dois, três, um. Certo? E você vai demonstrar no quadro. Vai. Esse é o teorema, né? O teorema é uma permutação. É um sorteio de pilha, somente se ela não contém dois, três, um. um. Ah. 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 Obrigado. Dois, três, um. Permutação cíclica. Então, temos um... Tudo para lá. É fácil. Sim, porque contém o que não é possível. Tá bom. Estou parado. A coisa difícil é o outro sentido. Você me vai ajudar. Olha, acabamos de ver com o seu colega que se for possível de sortear com uma pilha, só tem um jeito. Está entendendo? Pega o último elemento, sigma de n. Ele está em algum lugar. Talvez aqui. Então, não tem jeito. Se quisermos que esse elemento fique lá no final, não tem jeito. Temos que pular tudo isso lá no fundo. Tudo. No fundo. Até que o elemento aqui fique no top, eu posso mandar tudo. Então, significa que não tem jeito. Se eu quiser sortear uma permutação com uma pilha, o algoritmo é único. Eu olho o último elemento, eu vou checar onde está. Todos os elementos aqui, lá no fundo da pilha, até que o elemento que eu quero puxar lá no fundo fique no top, eu faço assim. Uma vez que eu fiz isto, eu vou olhar este elemento aqui. Vou olhar onde está. Se está aqui, por exemplo, de novo. Funcione até que não funcione. Quando não funciona? Quando é que eu vou ter um problema? Quando eu quero puxar este elemento aqui, infelizmente já está aqui. Já está na pilha. Está certo? Então, uma permutação é um sorteio de pilha, se somente assim, este problema não acontece. Este problema é o quê? É precisamente 2, 3, 1. Pode explicar de novo? Não, repita de novo o segundo passo. Faça, faça de novo. Então, a ideia foi... Eu vou ler a imagem deste. Do último. Sim, sim. Então, você... Você pode dizer que está aqui. Então, isso significa que todos estes caíram e este vai... Não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. Não tem possibilidade. Ok. O que significa que todos estes caíram e este pulou para lá. Exatamente. Aí, depois? Depois vai este pulou. Este pode vir de aqui. Ou pode vir de aqui. Certo. E aí? Se vier de abaixo, o que acontece... Ah, não tem problema. Vai ser mais abaixo. Mas pode ser mais abaixo. Não vai ser mais abaixo. Aqui. Pode ser aqui. Se infelizmente for aqui. Catástrofe, né? Não vá esse lethal. Vai dar uma poriva. Não pode? Vai estar aqui para lá. Ah, isso é o último. Não. Pode ser aliados? Quem é daqui de baixo? O último pulou. O último pulou, já pulou. E aí lá na pilha tem alguns, por exemplo, vamos supor que o elemento que está aqui é este. Aí não pode. Então, uma permutação é um sorteio de pilha, se, somente se, algo não acontece. E este algo é o quê? É algo estranho. Por quê? É? 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 O que é o quadro? 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 E aqui, até aqui, tudo bem. Tudo bem. E eu quero o, aqui, e de N-1, mas, aqui. Está no lugar errado. Então, esse alimento, eu chamei A. A. E, então, A, como A está aqui, deve ser que eu irei aqui por um. Pode falar espanhol, se você quiser. Pode ser espanhol também, não? Espanhol? Tudo bem. Tudo bem. Vamos. Vamos. Portuñol. Portuñol. Em rao, existe C. E. 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 Não, a ver. Outro. Então, A é maior E C, como está aqui, também é maior Então, eu comecei a ver E C, como está aqui, aqui vai A e em algum momento vai B Então, eu vou fazer aqui Aqui, A É isso, não? Então, B, C, A virou Eu confundi os menores Eu acho que o B, C, A B, C, A Ao começo, sim B, C, A no início E lá no final C, A, B, C, A, B C, A, B No final B, C, A virou C, A, B Eu acho que funciona Então, é informado Exatamente Perfeito Mas aí, no caso, seria a prova do teorema A unicidade Unicidade de que? O único que? O único que Ah, não Acabamos de demonstrar Demonstramos o seguinte Uma permutação É Um sorteio de filha Se somente sim Não contém Dois, três, um Acabou Tá certo? Obrigado Ok Vou dar outro exercício Para vocês Mas eu não vou demonstrar É um exercício Que é bastante interessante E É o seguinte Na verdade É um teorema de R2 Exercício Seja Sigma Uma permutação Com L quadrado Mais um Objeto Então Sigma Contém Um Dois Três N O N N N N-1 2 1 O que significa isto? Significa o seguinte Se eu tiver Uma Filha De N Mais Digamos 101 Soldados Numa Numa lista Né? Alguns pequenos Muito altos São soldados Numa fila O exercício diz que dentro da lista Da fila De 101 soldados Tem uma subfila Tem uma subfila com pelo menos 10 soldados Na ordem Crescente Ou na ordem decrescente Está claro? Está claro o exercício? Se você tiver 101 soldados Em fila Você pode achar Dentro do conjunto dos 101 soldados Um subconjunto com 10 soldados Que seja ordeado Crescente Ou decrescente É um bom exercício Ok Agora eu vou tentar Fazer a conta O meu propósito Na verdade Vamos falar disto amanhã Seria o seguinte Quantas Seja S de N O número De Intercâmbios Polinomiais Com N Polinomios O problema é Será que podemos Calcular S de N Por exemplo Quando vale S de 10 Qual é o número De intercâmbios Polinomiais Com 10 Polinomios Sabemos que é menor Que 10 Factorial Mas Qual é o valor De ele Vamos ver Que é 106.360 Vamos ver Esse é um número Particular Queremos entender Exatamente O valor Desse número Mas É um projeto Bastante complicado Que vai levar Um pouco de tempo Então Antes de fazer isto Vou fazer um exercício Mais simples Vamos entender C de N O número De Sorteios De pilha De pilha Com N Objetos Isso é mais simples E vamos entender Isto Agora Acontece que Esse número De sorteios De pilha É um Número muito famoso Em combinatória Que chama-se Os números De catalão Números De catalão São números Muito famosos Em combinatória Que vamos discutir Um pouco Disto Quantos Números De Quantos sorteios De pilha Olha Vamos considerar Um sorteio De pilha Como que eu posso Descrever O algoritmo Que Chegou Acabou Com a permutação Cada vez Que eu Que o algoritmo Está funcionando Acontece o seguinte Um objeto Pode cair no fundo Na informática Eles chamam Isto de push Push No poço Ou Um objeto Pode sair Do poço E nesse caso O pessoal De informática Chama isto de pop Então Para descrever Uma permutação Uma Um sorteio De pilha Basta dar Uma lista Push Pop Push Push Pop Etc Esta lista Contém Tem comprimento Dois n Porque cada objeto Tem que cair no fundo Uma vez E sair Outra vez Agora Será que Cada lista De push E pop É possível Claro que não Porque eu vou Por exemplo Eu não posso Começar com pop Porque A pilha está vazia No início E se eu Puxar uma vez Push Uma vez Posso fazer pop Depois disto A pilha está vazia Então não posso Fazer mais uma vez pop Qual é a condição? Dada uma lista De push E pop De comprimento Dois n Qual é a condição Necessária E suficiente Para descrever Uma Um sorteio De pilha Está vendo? Qual é a condição? Então A quantidade De pop No final No final No final Da lista O número Total De pop É igual O número Total De push Então Qual é a condição? A cada instante É a cadeia Exatamente A cada instante O número De push Tem que ser Maior Igual Que o número De pop Essa é uma maneira Simples De dizer Que a cada instante A pilha Tem que ser Não vazia Está certo? Isso tem um nome Na combina Chama-se Um caminho De Vick Fazer um desenho De O commercial Not Friend De 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 Eu vou fazer um gráfico, esse aqui são todos os estandes, esse é o conteúdo da pilha. No início a pilha está vazia, não tem nada na pilha. Depois eu faço um puxo, tem um elemento na pilha. Depois eu posso fazer, por exemplo, um pop, um pop, a pilha fica de novo vazia. Aí vai, talvez assim. Ah, não funciona, não? Tá certo? Esse aqui é um exemplo de uma sequência de puxo e pop, puxo, pop, puxo, puxo, pop, puxo, 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 pop, pop, pop. Então, dá um caminho no plano que começa com zero, que acaba com zero, porque no final a pilha também está vazia. E a cada momento vai subindo ou descendo. Isso chama-se um caminho de Vick. Vick. Passa. E o nosso problema é contar quantos caminhos de Vick existem com dois em pedaços. Então, vamos fazer uma ligação entre este número de caminhos de Vick e um conceito que as pessoas da combinatória gostam muito. Árvores. Eu vou fazer um desenho de uma árvore. a árvore. É isso. É a árvore. Por uma razão que eu nunca entendi, as pessoas em combinatoria colocam a raiz da árvore lá em cima. Uma razão esquisita, não é? Essa aqui é a raiz da árvore. Essas aqui são chamadas de folhas. As folhas da árvore. E essas coisas aqui são arestas. E esses pontos, como eu vou chamar isso? Vértices. Esta árvore é uma árvore planar. O que quer dizer uma árvore planar? Quer dizer que está no plano. Em outras palavras, tem uma ordem nas folhas. Do lado esquerdo até o lado direito. Numa árvore planar, as folhas vêm com uma ordem total. Tem a folha que está mais do lado esquerdo. E posso ordear. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E esta aqui é uma árvore com quinze folhas. E estas folhas vêm em uma certa ordem. E esta ordem vem do desenho no quadro, no plano. Então, uma árvore planar é isto. Uma raiz, restas, folhas, ordem nas folhas. Então, vamos ver que o número de sorteios de pilhas é igual ao número de, com N objetos, número de caminhos de Vick, de tamanho 2N, é igual ao número de árvores planares com N restas. Olha, já sabemos isto, não? Já checamos que, dada um sorteio de pilha, vem uma lista de push-pop, e essa lista de push-pop dá um caminho de Vick. Reciprocamente, dado um caminho de Vick, eu posso ler uma lista de push-pop, e vai dar um sorteio de pilha. Então, é claro que tem uma bijeção entre o número de sorteios de pilha, com N objetos, e o número de caminhos de Vick de tamanho 2N. Isto está óbvio, não? Talvez seja menos óbvio que tenha uma bijeção entre caminhos de Vick de tamanho 2N e árvores planares. Como que eu posso fazer? E vou mostrar para você como, dada uma árvore, eu posso construir, simplesmente, o caminho de Vick. como que eu faço? Tenho uma ideia? Essa aqui é uma árvore. Vamos seguir o... Vai explicar? Vai no quadro? Então, por exemplo, aí tem uma árvore com 15 folhas, e você tem que deduzir desta árvore um caminho de Vick de comprimento 30. Desculpa, desculpa, desculpa. Quantas árvores tem? Um, dois, três... Bom, tem que produzir um caminho de Vick. Você começa na folha 1, e aí você vai andando pela árvore, e cada vez que você muda de nível, você está subindo, você está descendo no caminho de Vick. Então, você começa lá. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Espera, eu acho que eu desci mais que eu subi. Ah, você desceu tudo, exatamente. Então, quase certo, não? Por que você começou na folha 1? Você tem que começar na folha 2. Não. Na raiz. Na raiz. Ah, está assim. Começa na raiz. Vai... Está claro? Então, uma árvore vai produzir um caminho de Vick. Reciprocamente, dado um caminho de Vick, como que seria a árvore correspondente? A cada vez que você muda a direção, define uma folha. Exatamente. As folhas são os picos, são as montanhas. as árvores. Está claro tudo isso? Ok, obrigado. Daqui a pouco, vamos colocar aqui uma outra igualdade, que vai ser uma conexão também com árvores, de árvores. Mas árvores um pouco diferentes. É igual ao número de árvores planares binárias. Binárias. Eu não sei se faz sentido. Com N mais 1 folhas. Vou explicar isto. Essa aqui é uma árvore. Às vezes, as pessoas pensam em árvore como sendo uma árvore genealógica. Essa aqui é o avô, os filhos dele, os filhos dos filhos, etc., etc. Então, esta pessoa, por exemplo, tem três filhos. Essa pessoa tem quatro filhos. Uma árvore chamada binária, todo mundo tem dois filhos. Por exemplo, essa aqui é uma árvore binária. Todos os vértices têm dois filhos. e a igualdade aqui diz que o número de sorteios de pilhas, de número de caminhos de Vick, o número de árvores planares com N arestas é igual ao número de árvores planares binárias com N mais um folhas. Outra coisa, não é? Aqui são arestas, aqui são folhas. Então, isso vai implicar, talvez vamos fazer isso amanhã, que existe uma bijeção chamada bijeção de Knuth, entre árvores binárias com N mais um folhas e árvores planares com N arestas. Vai ter um macete, algum toque que vai transformar uma árvore planar que talvez não seja binária, transformar em uma árvore binária com o número de folhas da árvore binária sendo igual ao número de arestas mais um. Alguma bijeção um pouco milagrosa, um negócio que não é tão fácil. Vamos fazer isso amanhã. Tem uma bijeção entre esses dois tipos de coisas. Ok. Então, temos essas coisas e nós queremos contar quantas, quantas, achar uma fórmula, quantas, quantos sorteios de pilhas com N mais um objetos. E o meu propósito, não sei se vai dar tempo hoje, de mostrar que essa aqui tem uma fórmula bonitinha. é igual a um sobre N mais um o número de, como que chama, de, como que chama? Não, mas o número, o, o, binomial, coeficiente binomial. esse é o coeficiente binomial, 2NN. Isso vamos demonstrar amanhã que esses números, na verdade, são exatamente dados por esta fórmula. e e depois vamos tentar entender não somente as permutações sorteios de pilhas, mas queremos entender melhor, queremos entender intercâmbios polinomiais, que é mais complicado, que vai levar mais tempo, mais trabalho. Mas esse aqui é um mais simples. Bom, vamos trabalhar com sorteios de pilhas, já chamei de CDN. C de N igual número de sorteios de pilha com N objetos. e eu vou mostrar que CDN satisfaz uma relação de indução. Essa relação é a seguinte, CDN igual soma C de K N menos K menos 1 e esta relação Olha, vamos supor que temos uma permutação, um sorteio de pilha. Vamos olhar o elemento. Como que é? Talvez me enganei, vamos ver a demonstração. Vamos pegar um sorteio de pilha e vamos olhar o último elemento aqui. Esse último elemento aqui vem de algum lugar, aqui. C. 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 o elemento que vai lá no final. Eu digo que, porque, como a nossa permutação é um sorteio de pilha, acontece que os elementos daqui são levados em si mesmo e os elementos daqui em si mesmo. São dois intervalos invariantes. O K vai decompor o intervalo um em, em dois intervalos que são invariantes pela permutação. Por quê? Se um elemento daqui tiver a péssima ideia de ser levado aqui, teríamos uma contradição, teríamos um, dois, três, vai no dois, três, um. Que sabemos que não existe. Então, é impossível que o elemento do primeiro pedaço vá no segundo pedaço. É impossível que o elemento do segundo pedaço vá no primeiro pedaço. Consequentemente, a nossa permutação, na verdade, decomposta em dois pedaços, cada uma, cada um dos dois pedaços, também um sorteio de pilha. Então, temos aqui um sorteio de pilha com K menos um objetos e aqui temos um sorteio de pilha com N menos K preciso de ajuda mais um mais um pedaço objetos, não? Não? Não. Aí, aqui tem K menos um objetos aqui tem N menos K objetos a soma da N menos um porque o K não está no conjunto. Reciprocamente, não? Dada duas dois sorteios de pilha de comprimento K menos um e N menos K eu posso construir um sorteio de pilha maior colocando as duas permutações juntas e lá no meio colocando mais um elemento que vai no final. então isso dá uma bi-jeção entre C e N Certo? Concordam? Essa é a relação de indução típica de catalã um conjunto uma estrutura de catalã é uma estrutura que pode ser que tem que pode cada elemento na verdade vem da fusão de dois elementos menores. Ok. Então vamos usar isto para demonstrar como que vamos fazer? Vamos usar um método bem clássico em combinatório chamado função geradora, não sei o que função geratriz gerador 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 funções generating function como que é? gerador função gerador vamos definir a função gf de t por definição é uma série soma de c de N t potência N é uma série formal significa que no momento não tenho o menor interesse em saber se essa série converge ou não é uma série vamos olhar ao quadrado dessa série o quadrado dessa série vai ser o quê? outra série e qual é o coeficiente de t potência N? temos que olhar o quadrado disto? vai ter? só olhando o quadrado desta série é claro que o coeficiente de cN vai ser a soma dos produtos dos coeficientes que a gente cK cN menos K ótimo agora vamos usar isto esta soma aqui que que é isso? é quase c de N não? e c de c de N mais 1 não é? até N até N mais 1 tá certo e essa aqui vale o quê? c de N mais 1, não é? porque c de N mais 1 usando esta relação exatamente isto ok? então eu vou colocar aqui ok? então eu vou conseguir assim t f de t quadrado e essa aqui quase igual a f de t só que falta o primeiro pedaço só que falta o primeiro pedaço ótimo, então temos assim t f de t quadrado menos f de t mais t é igual a 0 essa é uma equação do segundo grau que em princípio eu posso resolver vamos fazer qual é a solução? f de t é uma equação de segundo grau não? raiz b2 tá certo? agora temos que escolher o sinal mais ou menos? ah sabemos que f de 0 é igual a 0 então f de 0 tem que ser sinal menos tá claro? então resumo com aquela relação de indução que é muito clara, né? você pega um sorteio de pilha e vai se decompor em dois pedaços da essa relação óbvia então você vai introduzir essa função geradora né? f de t e vamos traduzir a relação de indução por uma relação conectando f f quadrado f quadrado na verdade vai conter esses termos que acontecem aqui e a relação de indução vai se transformar numa relação algébrica muito simples do segundo grau t f de t quadrado menos f de t mais t igual a 0 que me dá a fórmula explícita para o f de t agora porque que isso implica esta aqui porque ah pf 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 yang pf 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 Aqui eu vou usar a fórmula do binômio de Newton. Qual é a fórmula do binômio de Newton? 1 mais a potência 1 meio igual a quê? Ninguém sabe, não? Como é a fórmula do binômio de Newton? Ninguém conhece a fórmula do binômio de Newton? Vamos tentar. Qual é o primeiro coeficiente? 1, depois k vezes a mais... Esse aqui é o k1, k2 ao quadrado. Está certo? Isso é a fórmula do binômio de Newton. Cada potência de 1 mais a pode ser escrita como uma soma desse jeito. Essa é a fórmula clássica. A fórmula que vocês conhecem bem é no caso em que k é um número inteiro. Nesse caso, a soma acaba num certo momento. A contribuição do Newton na fórmula dele é que essa fórmula vale também quando k não é um inteiro. Por exemplo, k pode ser um meio. Só que isto agora é uma série infinita. A série infinita. Agora, no nosso caso, a na verdade é menos 4t quadrado. Então, eu vou trocar, dá 1 menos 4t quadrado potência 1 meio igual a 1 mais 1 meio 1 menos 4t quadrado, mais 1 meio 2 menos 4t quadrado quadrado 1 meio n menos 4t quadrado n. etc. Agora, e não é isso que eu quero, eu quero 1 menos isso dividido por t. 1 menos 4t quadrado. Essa aqui igual a f de t. 1 menos 4t quadrado. f de t por definição é a soma de c de n t potência n. Então, temos duas séries em t do lado esquerdo, uma série usando c de n e do lado direito uma série completamente explícita. O coeficiente de t potência n sai como sendo um coeficiente binomial. pouco complicado, mas sai como um coeficiente binomial. Então, tem algumas contas que fazer que eu não vou fazer porque eu vou me enganar. mas fazendo uma comparação entre o coeficiente de t potência n aqui e o coeficiente de t potência n do outro lado, sai uma fórmula. e vocês tem que me acreditar ou fazer a conta vocês mesmo, sai que c de n, 1 sobre n mais 1, 2n. Essa é a forma de catalã. Tá certo? Bom, tem contas que fazemos, mas não é complicado, né? Exercício. Esse é o que eu acho fazemos.. características.. ... Good point. So the probability that I made a mistake is 1. Ok? I agree with you. So have a look. I hope I did not make a mistake in the book. So have a look in the book. I hope it's correct. Ok? I think it is correct. And... It's all wrong. But it's almost right. Locally wrong. Ok, let's stop here. So I'll make a summary of what we did today. In some words. 1. I explained that a permutations, in our language, in this course, is not a big issue. It's a conjunto with two orders. 2. 2. I explained the concept of classes of permutations. And the base of classes of permutations. And we looked in detail, in a very simple example, as permutations that are sort of pilha. We understand everything. Those are exactly those that don't contain 2, 3, 1. And then, we tried to understand the number of sort of pilha with some equivalents. There's sort of pilha, árvores in the plane, árvores binárias. And we made the account, using that induction, a function generator, and we have a formula explicit, quite concrete, that finally gives the result that we want. I want to understand the intercambios polinomiais. That's what I want in my mind. I want to understand the intercambios polinomiais. And what we did today, was nothing more than training to have the capacity to understand the intercambios polinomiais. So, let's start tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.